Bruno Melo eu improviso devagar, você sabe que eu vou detonar Aqui é Bruno Melo eu improviso devagar, você sabe que eu vou detonar Mandando aquela ideia, se liga e escuta aí É nóis na fita e aí nóis leva até no fim Levando na batida meu amigo na união Se liga que o moleque é sangue bom Sangue, sangue B, se liga é pra valer Aqui é Bruno Melo, manda não proceder Cê tenta entender, cê tenta acreditar E eu vou voltando nessa porra pra quebrar Se liga nessa fita meu amigo, meu irmão Tamo junto na parada, é nóis na fita então Sempre, 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 sempre a gente segue bem em frente Deus te abençoe e sempre a tua mente Cê tá ligado todo mundo como é Os moleque é sagaz, é ou é ou não é Nessa porra a gente bota, a gente bota pra quebrar Bruno Melo é um arregaço meu amigo, pômo lá Com atitude se liga meu irmão Se liga coerente, cê tá subsistente Trabalha com a mente, é muito inteligente A chapa é quente, ou pique pique tá Se liga meu amigo, e voa lá É como é Itacatal, eu não tô me achando tal Você sabe como tal, como papá pra papau Aqui o bicho peca, se liga, vamo ver Eu vou mandando proceder Amigo é viver, minha filosofia de vida Cê sabe, vou ainda Dando muita ideia, muita treta positiva Se liga que o moleque é zica Quebra tudo, tudo, tudo da tatita É nóis na fita, Bruno Melo Vai, vai galera